Presidente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, primeiro, senhor presidente, eu queria manifestar a minha concordância em que esse tema seja fruto de um entendimento amplo no plenário do Senado Federal. Já em duas ocasiões, essa proposta de emenda constitucional é retirada de pauta, justamente buscando esse entendimento. E eu queria dizer que, quando apresentei essa proposta de emenda constitucional, o texto que deu origem a ela foi justamente uma sugestão da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, daqueles que são gestores, que estão lá no Brasil real enfrentando os problemas do dia a dia e que, diante do quadro pandêmico nacional, teve uma conjuntura totalmente diferente em seus municípios. Você tem obrigações e essa garantia constitucional do repasse para a educação é uma garantia que todos nós defendemos, assim como defendemos também a vinculação de orçamento para a saúde pública brasileira. Ninguém aqui buscou ou busca relativizar repasses, seja para a saúde, seja para a educação. São áreas essenciais, são áreas fundamentais. Agora, essa proposta de emenda constitucional nasceu, caro professor Anastasia, justamente em razão de um aspecto que eu chamo de primazia da realidade. Uma coisa é a condição antes da pandemia, uma condição de normalidade, onde você tem a questão do transporte escolar, a merenda, onde você tem as despesas naturais da educação em um período normal. Outra coisa é as demandas de investimentos e, inclusive, esse investimento vinculado num período de pandemia, onde você tem as escolas fechadas, onde você não tem aquelas despesas que tradicionalmente se tem, e o prefeito muitas das vezes tem que se desdobrar para poder investir até a mais do que os 25%. E aí, diante de um quadro de pandemia como esse, muitos prefeitos se viram em apertos, em apuros, foi para gastar os 25% dentro dessa condição. E aí, gastar com o quê? Se a escola permaneceu fechada. Bom, aí, alguns que não procuraram olhar para o texto para ver realmente qual era a proposta, qual era a ideia, foi dizer, não, mas aqui vai tirar dinheiro do professor. Obviamente que o projeto não tira dinheiro do professor, muito pelo contrário. Se pudéssemos pegar todo esse recurso e dizer, olha, vamos aproveitar para investir o saldo no professor, que aproveita esse momento, né, para se qualificar, para buscar melhorar a sua qualidade no ambiente escolar. Não, não podia fazer isso. É um recurso que tem que ser utilizado dentro do que manda a legislação. Essa proposta foi apresentada pela CNM, colhi a assinatura dos senadores, e hoje está pronta para ser votada sob a relatoria da senadora Soraya Trunic. É uma PEC de responsabilidade com o gasto público. É uma PEC que busca assegurar a eficiência do gasto público, porque tem que gastar o recurso, mas não pode gastar de qualquer jeito. Não pode simplesmente gastar o dinheiro para dizer que cumpriu a meta dos 25%. Isso atenta contra o princípio constitucional da eficiência. do bom gasto. Então, vejo hoje alguns movimentos, alguns apelos que carecem de legitimidade, porque falam do que não existe, porque falam do que não é. E aí a proposta que se desenhou aqui dentro do plenário, até por sugestão do governo, me pareceu uma proposta absolutamente inteligente, porque faz-se a soma do vinculado para a educação com a saúde. Então, se você tem excesso para a educação, você não gastou os 25%, mas você pode gastar daquilo que sobrou lá na educação, onde, nesse momento, não há orçamento que suporte a demanda de investimento no quadro da saúde. Então, eu queria fazer aqui um registro, cumprimentando a liderança do governo, cumprimentando a senadora Soraya Tronik, por estar aberta nesse diálogo franco com o conjunto dos senadores. Espero que, assim que tivermos oportunidade, possamos votar essa matéria e garantir a esses prefeitos a manutenção da vinculação constitucional do percentual para a educação. Não está se propondo aqui relativizar esses percentuais. Agora, não é adequado, não é justo o prefeito, em razão da situação excepcional da pandemia, ser enquadrado pela lei de responsabilidade por não ter cumprido a meta de investimento, quando não o fez justamente na defesa dos recursos públicos. Então, parabenizo a relatora. Espero que a gente, quando tiver esse entendimento amplo no conjunto dos senadores e senadoras, nós possamos votar essa matéria e dar condições para que prefeitos e prefeitas, os gestores do Brasil inteiro possam usar o dinheiro, mas usar com eficiência, atendendo o objetivo de um investimento que busca justamente dar respostas à sociedade brasileira e não simplesmente atingir uma meta de gastar os 25% de qualquer jeito, de qualquer forma, simplesmente para fugir das implicações da inobservância. Não é isso que se pretende com essa proposta de emenda constitucional. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Marcos Rogério. Com a palavra, senador Jaime Campos.